O que? Eu sou o Vlad Yolero. Bom, se vocês acharam tudo meio estúpido o que eu fiz, espero até eu chegar aqui no Substance Painter. Eu vou dar um new. Vejam só, o que eu preciso fazer aqui a princípio? Depois nós vamos fazer... Isso aqui ainda faz parte, OpenGL, Select. Nós vamos chamar o 3C, o 3C Base to FBX, o mesmo. 3C Base to FBX ZBrush, ok? O mesmo que eu lhe mandei para o ZBrush. Vou dar um abrir aqui. OpenGL aqui, ok. Vamos ver se ele vem. Espero que venha. Pum, chegou. Bom, o que eu vou fazer aqui? Aqui está a nossa 3C Alt. Aqui eu coloco ela mais ou menos nessa posição aqui. O que eu tenho que fazer aqui é o seguinte. Eu preciso vir aqui e fazer o Bake. Como é que faz isso aqui? Bom, esse Bake é um tanto diferente. Bake e Mesh. Nós vamos vir aqui. Vamos chamar 2048 por 2048. Vamos fazer algumas coisas aqui. Uma delas é a seguinte. Eu vou chamar o 3C Nude, que eu salvei. Pode dar tudo errado aqui. E eu vou aumentar isso aqui para... 0.1 e 0.1. Vamos ver aqui. Nem é necessário fazer isso, mas eu vou fazer de qualquer forma. Vamos ver o que vai dar. A gente vai testar para ver se funciona alguma coisa aqui. Eu esperava muito que isso aqui funcionasse. Não vai funcionar, mas eu gostaria muito que funcionasse porque eu poderia trazer o esquema de poros, de microporos do ZBrunch, que é um esquema bacana. Dá para fazer ali umas... Eu ainda vou falar mais sobre isso, ok? Vou falar sobre lácteos, vou falar sobre... Mas é meio difícil fazer na carinha da nossa bonequinha. Por que? Nem me perguntem, cara. Provavelmente porque não tem a necessária resolução. Quando você vai falar em microporos, lá você começa a trabalhar com as ferramentas. Parece um tijolo. Então, tudo não dá certo. Não dá muito certo. Ok? Provavelmente vamos ver o que aconteceu. Vejam. Os defeitos que estão aparecendo aqui me mostram que veio lá do ZBrush. Vocês lembram que tinha defeitos aqui, ok? Está aqui. Então, vamos ver o que aconteceu. Tem poro? Eu não estou vendo. Tem algum poro aqui. Ela tem umas sujeiras, para falar a verdade. Mas poro, poro mesmo, eu não estou vendo nenhum. Ok? Isso aqui é uma bosta, né? Por quê? Por que ficou assim? Provavelmente ficou assim porque... Veja. Os defeitos ele manteve, né? Os defeitos ele trouxe todos. Ok? Já não fez o que eu queria que fizesse. Bom, o que nós vamos fazer aqui em função de toda essa tralha? Existe uma possibilidade, que não é das piores, de fazer o seguinte. Vou vir aqui no layers dela mesmo, da nossa boneca, e aplicar um poro. Human face, human skin hair, human cheek skin, human bumpy. Deixa eu ver. Human nose. Você dá para fazer os mais diversos ajustes. Human neck, de pescoço. Você pode mexer muito nisso aqui. Mas eu vou colocar um qualquer aqui, e vocês verão que, puf, funciona, cara. Funciona. Funciona bem? Não. Eu preciso vir aqui, acho que vou uns 30 ou 25. Deixa eu ver. 25, mais. 30. Não gosto muito disso, não. Parece que está ao contrário, né? Vou tirar esse aqui. Vamos pôr um outro aqui. Human cheek. Vamos ver aqui. Puf. 30 aqui também. 30. Esse que me parece, é... Parece que está tudo de... De prática, né? Parece que está tudo de barro. Ela é almirante barrosa. Mas isso aqui funciona. Funciona desse jeito? Não. O que eu teria que fazer? É aplicar um paint, um fioleiro, aqui em cima, né? Em cima dela. Eu poderia dar um pass-through aqui por... Acho que é esse aqui. Não sei. Vou vir aqui no project. Eu não sei direito, cara. Deveria aprender, mas não estou aprendendo. Como vocês estão vendo, num momento eu vou ter que me dedicar especificamente a esta porra aqui. E a gente vai ter que inserir ela no nosso contexto. Bate-lata. Bate-lata. Staff twist. O que eu estou vendo, na verdade, é que a gente vai se familiarizando com esse troço, né? Undefined, texture, key, current section, import. Ele vai importar aqui. E nesse fioleiro aqui eu vou poder colocá-lo no base color aqui. Base color, puff. Vejam só, uma coisa, ela assumiu, na verdade. Vejam só, assumiu os trocinhos daqui. Vejam só, puff. Agora ela tem um pouquinho de... um pouquinho, né? Isso aqui eu posso começar a ajustar na base do roughness. Eu queria menos roughness. Talvez no próprio check aqui, essa cor aqui, deixa eu ver. Se a gente mexe na cor, o que acontece? Não acontece nada, porque a cor está de baixo, né? Eu não estou querendo mostrar essa cor. Então ele está me mostrando só o canal de height. Provavelmente só o de height, ok? Então, um pouco de roughness não vai ajudar. Aqui não vai ajudar, porque como vocês estão vendo, esse canal é só o height que está funcionando. Tribute, channel mappings. Vamos ver aqui. Base color, height, attributes. O canal de height está funcionando aqui. Bom, o que eu estou querendo mostrar para vocês é que é o seguinte. Isso aqui funciona. Como vocês estão vendo, funciona ter uma pele que não é uma pele sensacional, mas é uma pele. Veja, o problema é que ele está usando mapa que gera, veja, gera bastante resolução no rosto e nenhuma resolução aqui no resto do corpo, né? O resto do corpo fica ruimzão. Como vocês estão vendo, veja só que lixo. É, fica, deixa eu ver. Se eu puxo para cá a luz, essa pele está inusável, né? Inutilizável. Então vamos vir aqui e vamos tentar dar um 60. 60. 60, 60, 50, né? 40. Ele está muito grande, cara. O scale não tem acordo com esse scale tão grande aqui. Ok? Mas vamos ver aqui. Vamos ver como é que está a pele da nossa menina. Bom, o que eu estou mostrando para vocês é básico. É básico. Ou seja, talvez em algum momento eu consiga levar esta configuração aqui. Aí vocês vão falar, cara, mas você já não fez isso lá no Unreal? O problema é esse, cara. Nós vamos fazendo em vários lugares. Até dar certo em um. Então eu vou dar um file, export texture. Essa export texture, não quero diatron infinito. O que eu estou fazendo é fazer diversas vezes, diversas vezes a mesma coisa. Para que a gente fique proficiente nisso, cara. É isso que eu estou fazendo. Isso que eu quero que vocês entendam. Que é assim que você começa a se sentir mais à vontade no software. Então eu não vejo problema. O training serve para isso. Para você fazer e fazer e fazer de novo. Até dar certo, cara. Essa é a ideia. Essa é a ideia base. Tá? Eu vou chamar isso aqui de novo pasta text test. Text test. Aqui eu vou colocar na tecla selecionar a pasta. Deixa eu ver aqui. Ah, fecha essa porra. Aqui, export. E lá vai. Ok? Ele chamou para o Cornel, o Air Green 3, tal, não sei o que, não sei o que lá. Depois nós vamos ver que inferno que deu esse troço aqui. Vai acontecer o seguinte, só para vocês saberem. Nós vamos falar mais sobre um fenômeno que acontece lá no Unreal, ok? Esse fenômeno é chamado de... Veja que isso aqui é qualquer coisa, né, cara? Esse fenômeno é chamado de Sub-Surface Scattering. Nós vamos falar sobre Sub-Surface Scattering. A pele que eu fiz já tem o Sub-Surface Scattering. Mas eu gostaria de tentar reproduzir. Porque é uma mangada, na verdade, você roubar a pele do Meta-Human, né? É uma mangada. É uma mangada boa, porque a pele ficou muito boa. Mas não deixa de ser uma mangada. Então, vamos tentar produzir a pele novamente. E quem sabe a gente usa esse Micropore para o efeito lá, etc, etc, etc. Por enquanto é isso aí. Nos vemos no próximo vídeo.